Olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma aula, tá? E hoje a nossa aulinha vai ser muito divertida. Vamos fazer a brincadeira das vogais. Mas antes disso, vamos lembrar quais são essas letrinhas? Vocês lembram que todo dia a gente canta lá na Escolinha Música das Vogais? Então vamos cantar aqui de novo? A de abacate junto com o abacaxi. A de espagueti, é de espinafre. A de espagueti junto com o espinafre. A de iogurte e de inhame. E de iogurte misturado com o inhame. A-E-I-O-U, A-E-I-O-U O de ovo, O de ostra O de ovo ao lado da ostra A-E-I-O-U, A-E-I-O-U O de ovo, O de umbu O de ovo ao lado do umbu Agora, vamos fazer a brincadeira? Qual desses alimentos aqui Começam pela vogal A? Abacaxi Tomate Ou batata Qual será que começa pela vogal A? Se você disse abacaxi Parabéns, você acertou! Agora, vamos continuar com a vogal E Quais alimentos será que começam com a vogal E? Espaguete Banana Ou feijão Qual será? Se você disse espaguete Muito bem! Você acertou! Agora, vamos fazer com a vogal I Qual alimento será que começa pela vogal I? Iogurte Berinjela Ou cenoura Ou cenoura Se você disse iogurte Muito bem! Você acertou! E agora, vamos fazer com a vogal O Qual será que começa pela vogal O? Será o ovo? Ou será o melão? Também tem aqui uma maçã Qual será que começa pela vogal O? Muito bem! Ovo Começa pela vogal O E por último Tem a vogal U Vamos descobrir qual alimento começa pela vogal U? U Uva Melancia Melancia Ou limão Qual será que começa? Uva Parabéns! Você acertou! O uva começa pela vogal U Bom, crianças Isso é tudo por hoje Espero que vocês tenham gostado bastante dessa brincadeira, tá bom? Um beijo grande da tia Yasmin e até a próxima! Tchau, tchau